Beleza galera, acabei de fazer uma partida aí, com aleatório, e o cara não tinha nem mic e a gente morreu no comecinho, velho. Tipo assim, se eu sou ruim e o cara também é ruim, aí não dá jogo. Precisa achar um cara mais ou menos, ou um pro player, pra acreditar que eu sou pro player. Porque o cara vai me carregar no colo e vai achar que é eu que tô fazendo as coisas. Essa é a ideia, entendeu? Era só mais uma partida casual. Mostrando as minhas habilidades pro player. Até que ele chegou entre nós. Olha isso, olha que loucura, o WandaVirus tá raptando o tubarão do Fortnite, velho. E aí Sazori, tá na escuta? C9 é nome de bomba, hein? Ou será que é C4? Se tem o C4, deve ter o C9. A partida vai ser explosiva. It's gonna be loud! E aí beleza Sazori? Fiquei com uma dúvida aqui agora. C9 é nome de bomba? Como assim 9 de bomba? C4 é uma bomba, né? Sim, C4 é uma bomba. Então, aí no seu nick tem C9. Eu falei, pô, será que é uma bomba melhor que a C4? Não, não é. Não? Não existe uma bomba aqui na minha C9. Você é retardado por acaso? Ah, então foi mal. Você joga bem? Jogo. Beleza. Eu sou pro player também, então dá pra ganhar. Uhum. Onde a gente cai? Parque. Aqui no parque, beleza. Você tá em grupo? Tá fazendo um barulhão do caramba, hein? Eu tava lá, que eu já montei o meu vídeo aqui do meu. Ah, tá, entendeu. E se eu escutar o passarinho... Tô ouvindo o passarinho também, hein? Ó, tem uns caras aqui, tem uns caras aqui, hein? Tô sem arma. Eu preciso de arma, dois, um, quatro. Tô com uma pistolinha, velho. Tô com uma granada. Droga, droga, droga! Quase que eu montei a minha própria granada. Ó, tem um caracinho. Aqui. Deitei um. Boa, boa. Olha, o nome dele era Biel. Ah, não, se não era Biel, o nome dele é... Caraca, velho. Matou outra? Aham. Quase foi, hein? Vou pegar só essa tática. Pode pegar o resto. Tô precisando de life. Tá de kits, mano. Meu sangue quase foi. Ai. Poxa, que arma é essa? E já que não deu certo, eu quero o uniforme de volta. Por quanto tempo? Pra sempre. É, não. É essa que vai funcionar. E eu não tenho mais material, vou morrer. Foge, foge, vem pra cá. Oh, meu Deus. Põe de batata, põe de batata, põe de batata, põe de batata. TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT como é que é possível um tubarão na água velho eu nunca vi isso mano eu já vi um monte de coisas estranhas na minha vida mas essa daí merece um prêmio como que o tubarão veio parar aqui velho e ele tá nadando ele acha que tá na água velho ai morri um pedaço de lombinho não mano deixa eu carregar você pera aí mano como é que um tubarão na terra mano não deu pega o cartão mano eu não faço ideia da arma que o cara tá ele não tava cadê o tubarão mano será que ele sumiu eu quero pô eu nunca vi um tubarão fora da água eu também não vai primeiro o sasore é o seguinte mano por sorte eu tô gravando esse vídeo velho assim é tipo assim eu sou youtuber e eu tô fazendo a brincadeira para tentar enganar os caras que jogam comigo falar que eu sou pro player entendeu só que eu não jogo nada eu sou ruim por isso que eu não te salvei mas aí esse vídeo vai virar outra coisa por causa do do tubarão agora mano depois você passa lá no canal chama boniel games eu faço live de fortnite às 8 horas tá bom beleza valeu sasore obrigado hein nada tubarão fora tubarão velho eis que a gente tava andando de repente um tubarão fora do mar no mato agora vou até parar depois dessa